Olá amigos, eu sou o Thiago Moraes, prazer em ter você no meu canal, aqui no Aula de Sanfona. Sempre vídeos novos pra você, você que ainda não é inscrito, já inscreve e ativa o sininho, que a gente sempre tem vídeos novos aí, falando sobre a Cordeons e mostrando coisas novas pra vocês. Essa série de vídeos, galera, eu tô fazendo com a minha sanfona plugada, tá? Tá sendo gravado aqui com a mesa de som, a som de craft, o I-24, direto da mesa, tá? E tá sendo unido depois aí. Eu vou fazer pra vocês um pouquinho aí do forró mineiro, o que a gente acha aqui em Minas Gerais, do Mangabinha, do Inhozinho, do Voninho e de Elias Filho, outros sanfoneiros que a gente tem aqui nessa parte do Brasil, que talvez o pessoal que tá no sul e no norte, talvez não conheçam, e que, assim, é a escola de sanfona que eu acostumei a ouvir e aprendi a ouvir. Talvez a pessoa comente, ah, mas é diferente o jeito que você toca, sim, porque eu aprendi ouvindo coisas diferentes, tá bom, galera? Que bom que o Brasil tem essas diversividades, né? Pra gente ter essas coisas diferentes, pra gente pegar coisas diferentes sempre. Tá bom? Vamos tocando aí. E grande abraço pra vocês, não deixem de se inscrever. Você que é iniciante de sanfona, compre meus cursos em auladesanfona.com.br. Aquele abraço. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.